Tem uma pergunta que o senhor não respondeu agora há pouco que eu fiz, que seria qual o nome que o senhor acha que pode suprir essa lacuna da oposição? Pode ser, Carlos Eduardo Alves? Eu acho que tem vários nomes que podem ser bem avaliados como candidatos ao governo do Estado. E quem o senhor gostaria de votar para governador no ano que vem? É, não, aí eu não parei para pensar ainda, porque politicamente eu estou raciocinando muito lentamente, quase não estou nem pensando nisso. Eu só penso mais na gestão, até pelas dificuldades aumentadas que acontecem. Mas você quer o nome? Nós temos vários nomes aí, eu acho que podem ser avaliados como candidato ao governo do Estado para disputar a eleição com o Fátima. Nós temos o nome de Carlos Eduardo, que você citou aí, que é um bom nome, um bom gestor, foi prefeito de Natal por quatro vezes e realmente pode ser, vir a ser um bom candidato ao governo do Estado. A gente tem também o ministro Rogério Marinho, que está aí trazendo recursos. Você acha que ele tem habilidade eleitoral para ser candidato ao governador? Eu acho que sim, ele está fazendo um bom trabalho em favor do Estado do Rio Grande do Norte. Veja aí a barragem das oito sicas, isso era um sonho para a região do Ciridó. Vai trazer independência hídrica de 26 municípios, Tiago, da região. Mais de 300 mil pessoas, né? Você não é do interior, eu sou. Eu sei o que é um ano de seca. As pessoas sem terem água, sem poder plantar, sem poder colher, o gado morrendo, as pessoas em dificuldade. E muito pior do que isso, às vezes, o município todo sendo abastecido por calpipa. Isso é humilhação, Tiago. Isso aí vai ser, Tiago, resolvido com a barragem das oito sicas. E com a chegada da transposição do São Francisco também, que é outra obra que o Rogério Marinho está conseguindo viajar. É uma obra secular, mas tem, olha, Ezequiel é um bom candidato, o deputado Benes Leocaide é um bom candidato, o deputado Tomba é um bom candidato. Então, nomes existem. Precisa só ser avaliados ou que seja definido quem vai ser. Coloque o nome à disposição e comece a ser avaliado pela população. Mas existem vários nomes que podem vir a disputar o governo.